José Alenstim faz confissão chocante, não se não teria matado um deles. José Alenstim foi o mais recente convidado do programa Alta Definição, na SIC. Durante a conversa com Daniel Oliveira, o ator recordou, fui uma criança muito desejada porque os meus pais perderam à nascença um irmão meu, que faleceu no parto, tinha o cordão umbilical à volta do pescoço e os meus pais rapidamente tentaram ultrapassar esse trauma. Fui muito amado e aos cinco anos aparece-me não um, mas dois irmãos. Nem a minha própria mãe sabia. Só soube no parto que eram os gêmeos, invadiram-me o meu espaço afetivo de uma maneira brutal. Podia ter-me tornado num criminoso porque teve um tal impacto em mim, que um dia que estava com os meninos com um mês ou dois. Entrei no quarto deles com uma tesoura e estava a escolher qual é que matava primeiro. Acrescentou. A minha mãe, felizmente, entrou, agarrou-me no pulso e perguntou-me o que é que eu estava a fazer. Não sei se não teria matado um deles, revelou.